Provai e vede. História de hoje. O Pé de Mexerica. Chupar umas mexericas aqui, filho? Pois é, deve estar doce. Do jeito que está aqui, vou comer umas cinco. E você? Também a lerdeza, acho que uma. Ah, uma só? Ah, então eu ganho de você facilmente, né? Deixa eu ver só, provar. Você lembra desse Pé de Mexerica? Como posso esquecer, filho? Esse Pé de Mexerica tem uma linda história de amor entre pai e filho. Se eu não fosse Pé de Mexerica, talvez eu não estivesse vivo. Mas eu me lembro perfeitamente, quando nós viemos nadando de lá pra cá, eu me agarrei nesse galho aqui, nesse galho aqui. Você estava passando aqui, eu puxei você aqui, a água estava levando e disse, daqui pra frente, ou nós morremos ou nós vivemos. Não vou te nadar. Eu lembro aqui da enchente aqui, ó. Ela ficou tão alta, cobriu esses pés aqui, cobriu essas árvores aqui assim. Eu te entendo, eu te entendo. E era tão forte a correnteza aqui, que nada parava. Era galho que vinha, tronco, madeira, pedaço de pau aqui. Ficou tão alto, chegou a cobrir até a casa, até o telhado, assim. A correnteza, ela vinha daqui assim, correntendo, pegando. Era a frise, era os baldes, era a caixa. Tudo que havia, não tinha como parar. Olha, olha, olha. A correnteza era muito forte aqui na frente, aqui nós não podíamos passar pra lá. E aqui nós esperamos o socorro chegar de barco. Vem pra cá, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Essa história parece triste, mas não é. É uma história de salvação, de milagre, de Deus. Precisa ser contada pra todo mundo. Ao voltarmos aqui, filho, não tem como esquecer tudo aquilo que passamos. Mas é o grande momento em nossa vida para nos lembrarmos do grande amor de Deus por nossa família. Oi, Mayden. Oi, Mayden. Tudo bem? Acabamos de chegar de Morrês. Você acredita que as marcas daquele dia ainda estão lá? A natureza está se renovando, assim como nossa vida. Eu estou aqui vendo as fotos, relembrando como tudo aconteceu. No meio do desespero, o amor de Deus se manifestou através de pessoas que nos ajudaram a reconstruir nossa vida. Um a um eles vieram e trouxeram roupas, alimentos, móveis, aparelhos domésticos e até um fogão nós ganhamos. Eu me lembro que naquele momento eu propus um pacto financeiro com Deus por tantas bênçãos que estávamos recebendo. E eu disse para você, pacto do quê? Não temos nada, perdemos tudo. Exatamente. Você disse isso por causa do seu desespero. Porque naquele momento nós tínhamos tudo. A vida, os amigos, a possibilidade de voltarmos à vida normal e o mais importante, a nossa fé estava fortalecida no meio da destruição. A nossa fábrica de poupas e o nosso estoque foram destruídos pela enchente, mas estávamos vivos e dispostos a recomeçar. Hoje, depois de cinco anos, nós triplicamos o nosso pacto. Deus foi muito misericordioso conosco. Nos deu tudo de volta e muito mais. Nos transferimos para Curitiba e aqui recomeçamos o nosso negócio. Com a ajuda de Deus, montamos uma nova indústria de poupas. Melhoramos o nosso produto e temos negócios com grandes submercados. Queridos irmãos, a beleza desse testemunho é mostrar que Deus está sempre ao nosso lado. Se estamos sofrendo, Ele vem curar nossas feridas. Se estamos felizes, Ele vem comemorar com a gente. Tudo está embaixo do seu controle. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.